Música O SESC Rio Grande do Norte, através do seu setor de cultura, tem uma preocupação enorme de tentar equilibrar um pouco o fazer cultural, ações culturais em todas as linguagens, e não diferente seria esse carinho para a literatura. O SESC é uma instituição que tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, através da área de cultura, educação, saúde, assistência, lazer e esporte. Há uma carência muito grande de atividades culturais para crianças, jovens e adultos também. O evento literário possibilita esse descobrimento da leitura, do encantamento. Eu acho que é justamente a leitura que faz você tomar consciência dos seus próprios atos e consciência do mundo como ele é. Um festival como esse, ele carrega muitas coisas como educação, incentivo a conhecer novas culturas, a aprender a nossa própria língua portuguesa. Esse projeto está atraindo as pessoas, não só quando criança, como adultos, a ler, a ter interesse à leitura. E a criança que já vem com essa tradição de ouvir histórias, ela mergulha no mundo da leitura com muito mais facilidade. É bom para toda a população conhecer um pouco da leitura. Trouxe muita alegria, muitas leituras, músicas, histórias. Então, assim, é muito legal mesmo. Essa iniciativa do SESP de aproximar não só o escritor de outros lugares do Brasil, de outros estados, com o escritor local, o escritor que produz aqui no Rio Grande do Norte, é sempre a oportunidade da gente estar próximo do leitor. Um evento como esse, ele pode marcar na trajetória desses jovens, dessas crianças, e na nossa própria trajetória mesmo, é um encontro. Então é importante que o SESP tenha tido essa sensibilidade e feito aqui em São Miguel do Luchoso um evento dessa natureza, direcionado para o público infantil e jovem. Muito legal. É, também ele incentiva muitas das crianças a ler. Porque a gente pode ler, pode brincar. E é muito bom, porque está tendo teatro, está tendo um bocado de coisas, brincadeiras. E é muito bom para a gente, assim, estar aqui, né, participando desse momento. E, assim, está tendo uma repercussão muito bacana. Os jovens estão assimilando o conteúdo e estão botando em prática de uma maneira bem bacana, assim, com a visão deles, né, o toque deles aqui da comunidade. Eu acho que um evento como esse é importantíssimo para uma cidade tão linda, tão acolhedora e que você se sente abraçada. É uma expectativa muito grande porque a gente vê, realmente, sementes sendo plantadas em várias crianças. E aqui não acontece muito isso. Quando vem, todo mundo gosta. É bom para quem não gosta de ler, se interessar mais a ler. Aumenta a capacidade da pessoa aprender mais o estudo. Gostei do assalto poético, da contação de histórias. Muito bom as palestras que eles davam. Dá para tocar e a gente querer ler mais. Quando o SESC abraça essa causa literária, ele está tendo um papel importantíssimo, imprescindível, na formação de um Brasil mais humano. Que continue anualmente com essa ação que é importantíssima para os professores, para a população, para os alunos do entorno. A gente conseguiu, nesses três dias de evento, reunir, trazer a família, realmente sair de casa, pai, mãe, trazer seu filho. Nós só vamos, de fato, fixar o livro no imaginário das pessoas quando tiverem ações desta natureza. Incentivar isso aos adolescentes, às crianças, a gente instruir cidadãos na sociedade, pessoas participativas, ativas e que corram atrás dos seus sonhos e do seu futuro. Então, que sirva de exemplo para que mais iniciativas como essa possam acontecer. E eu desejo muito que essa feira deixe no coração de todo mundo essa vontade de querer mais. E ano que vem, ela possa acontecer de novo. Cantar mais uma ciranda Peixe com Antônio com o coco no Gansá Peixe com Antônio com o coco no Gansá Vem boi de reis Mamulengueiro Manda ao marinheiro Cantar mais uma ciranda Cantar mais uma ciranda